Música Eu vou dar uma prendida pra você ir lá fazer a sua unha pra você continuar até amanhã, Lila. Eu sou linda, eu só vou melhorar. Música Eu amo, Lila. Eu amo demais, Lila. Cuidado, seu cabelo tá feio nisso. Olha aí, pessoal, como eu fiquei bonita. Tô ficando. Agora eu vou fazer minha unha, ó. Vou fazer com a Keira. Agora eu vou pôr uns bolos pra gente manchar a minha cabelo até eu fazer a unha. Aí depois eu mostro pra vocês como eu digo. Beijão. Gente, olha que menina bonita que trabalha aqui nessa farmácia. Acho que eu não vou deixar meu marido vir mais aqui não, hein? Pois. E você precisa de ver o carinho dela pro meu esposo. Ai, Lila. Ela encontrou o cartão do meu esposo aqui na máquina. Ela achou ele no Facebook e mandou mensagem no Messenger pra ele. E você cancelou? Você cancelou o cartão? Não, tinha cancelado já. Tinha cancelado, né? Não adiantou de nada. E aí ela procurou ele no... Quando ela tira a máscara, ela fica mais bonita. Ela não é feia como a anterior que eu filmei, não. Nossa. Gente, ela achou o cartão do meu marido aqui no balcão. Ela fez o seguinte. Ela adicionou ele no Facebook. Depois mandou mensagem no Messenger pra ele. Ele nem viu. E ele não vê. E aí sabe o que aconteceu? Que? Ela achou. Ele veio aqui na farmácia. Passado um tempo eu vim na farmácia e elas me contaram. Olha aquela menina também. Que linda. Essa luzinha, gente. Essa é a farmácia que eu mais vendo, Sapezal. Gente, eu compro até remédio que eu não uso. Mas aí depois você encontrou o cartão, você já tinha cancelado? Já tinha. Mas valeu a pena. Não adianta de nada. Gente, imagina eu em Sapezal na farmácia fazendo um vídeo pro meu YouTube. Olha que legal. Vocês vão amar, gente. Olha essas meninas. Meu Deus do céu. Não vale. Gente, eu tô filmando. Que legal. Eles vão na farmácia. Essa é a maioria mais legal aqui dessa farmácia. Daqui a pouco ela tá no meu YouTube de Sapezal.